Se comunique comigo aqui, espírito! Entre em comunicação comigo nesse momento! Eu peço que vós apareçam aqui, espírito imundo! Eu peço que vim! Cara, impressionante Impressionante, pessoal Cara, você louco Olha isso Ai, minha nossa Cara, impressionante 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 Amém. 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 Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local porque aqui é invocação do mal, certo? Pra quem está chegando no canal e ainda não conhece um lugar hiper mega pancada onde eu já tive muitas manifestações aqui no local, eu quero dizer a vocês que eu tenho a autorização de gravar aqui nesse local, certo? E também é o seguinte pessoal, pra quem está chegando no canal e não conhece muito bem a história, certo? Ou pra quem é antigo no canal e aí não seguiu muito os vídeos aí e estão por fora, certo? Havia um início de invocação do mal num local onde eu também tenho a autorização de gravar, que está muito distante daqui numa casa de madeira certo? E o que acontece pessoal? houve uma interjeção aqui no local mas aqui há muito tempo atrás eu já fiz muitas filmagens aqui nesse lugar certo? Onde eu já tive aparições ali naquela mureta, certo? que eu vou estar mostrando pra vocês aí tá? Aqui quando eu fazia abertura pessoal, os matos eles faziam abertura assim ó, vocês não tem noção? Naquele pilar ali o mato ele se abria ele se abriu assim ó, na minha frente de eu ver o fundo do pilar, cara porque se fosse vento sopraria pra um lado e não faria assim, certo? bom, enfim pessoal eu já tive muitas comunicações aqui no local, certo? já fiz resgates aqui tanto de um vestido azul, quanto de uma roupa agora há pouco tempo atrás certo? que se encontra no The Boiler Room faz muito tempo que eu não trago esse vestido azul aqui hein pessoal? deveria ter trazido hoje mas eu não trouxe, porque a última vez que eu fiz a filmagem aqui nesse local, certo? algo muito bizarro aconteceu das minhas lanternas acabarem a bateria eu ficar sem bateria, certo? e eu ter que sair aí de dentro com uma vela, essa vela apagou e eu acabei catando isqueiro pra sair aí de dentro e as coisas foram obscuras aqui no lugar certo? bom, muitas pessoas me perguntam sobre aquele poço que talvez possa ter sido alguém que foi jogado ali cara, eu não sei perfeitamente de uma história desse tipo aqui, certo? aonde há muito tempo atrás aqui sim, uma senhora acabou por coisas assim de partes financeiras esse lado acabou perdendo a vida ok? e isso não foi legal isso há muito tempo, tá pessoal? e veio ter a ligação aqui no local pra quem segue o canal desde o começo cara, houve uma uma ligação com o local talvez pela pela forma que eu trouxe aquele vestido branco que desde então eu nunca mais consegui resgatá-lo na verdade eu tive um único contato nele até hoje né? e isso permaneceu dessa forma bom, enfim pessoal muitas pessoas me perguntam igual tá rolando aí que eu tô fazendo as filmagens aí né? na bruxa Shinton cara, deixa eu pisar aqui nessa abelha aqui pessoal porque cara, pela vim ferroar aqui é dessas morimbondo monstras cara, mas se isso aconteceu na Inglaterra não interessa pessoal existe uma ligação vocês não tem sonhos de coisas que podem acontecer em outros lugares vocês não tem sonhos de coisas que podem acontecer com um parente de vocês ou que já aconteceu que vocês não ficaram sabendo mas chegou até vocês e vocês ficaram surpresos com isso existe uma ligação cara que esse mundo aqui ele é um só não interessa que tá lá do outro lado em outro país é uma coisa assim cara muitos é só vocês pensarem não tem fim esse céu então é uma coisa assim cara as estrelas tudo que existe é muito complexo a gente querer entender certo? não adianta interrogar que vocês vão ficar louco ok? mas existe sim uma ligação enfim quando eu gravei aqui nesse local aqui eu lembro muito bem de uma entidade que eu vi sentada ali pessoal certo? eu estava com a câmera desligada e eu cheguei muito bem ali e eu desliguei a lanterna também pra olhar o luar que estava enorme cara e quando eu vi aquela entidade sentada ali eu fiquei travado com o cigarro na mão ele queimou praticamente inteiro sem andar o trago porque eu fiquei olhando aquilo e abriu um mundo assim ó na minha frente é quando você se confronta se você olha e fala cara realmente é complicado certo? já passei muitas coisas pessoal de escutar crianças crianças cara de 12 anos um demônio chegar nela e ficar me interrogando o porquê sendo que depois eu me aprimorei nessas coisas e pelas explicações de pessoas pelos conhecimentos pode ser coisas de família que trouxe até isso sabe? existe muitas ligações ali como aqui também existe muitas ligações ok? espero conseguir algo pra vocês vamos ai com mais um cara olha isso olha isso olha isso nossa cara vocês não tem noção pessoal como aqui também existe muitas ligações ok? espero conseguir algo pra vocês vamos ai com mais um cara olha isso olha isso olha isso nossa cara vocês não tem noção pessoal cara cara uma estrela uma estrela cadente caindo ali ó foi impressionante não consegui pegar que dó cara 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 vocês me desculpa pessoal tentei pegar a estrela caindo ali cara foi bizarro monstra foi muito louco tô arrepiado de ter visto isso pena que eu não consegui não peguei eu virei a câmera aqui mas eu acredito que deve ter ficado muito escuro pra vocês cara vocês devem ter visto só a dark side aí cara mas caiu assim ó foi assim ó cara que louco tentei ser o mais rápido aqui pessoal mas infelizmente não consegui cara a hora que eu vi que brilhou legal ali certo a hora que eu vi que brilhou legal que deu aquele brilho deixa eu me afastar aqui se não vocês não me veem a lanterna tá muito pra baixo cara deu aquele foco branco ali cara foi muito louco foi muito louco cara que pena eu não ter conseguido mostrar isso pra vocês cara existe coisas que não dá pra pegar totalmente pessoal ah por que isso aqui por que baixa a câmera por que faz isso cara você sai correndo você se confronta com um monte de coisas desse tipo o pessoal acha que o que eu não tô fazendo um filme de hollywood aqui eu tô fazendo uma filmagem num lugar em coisas obscuras que existem num lugar assombrado não é do jeito que eu quero e sim o que eu consigo pra vocês mas cara eu fiquei muito agora fiquei muito feliz mesmo ter visto isso bom disse que tem que fazer um pedido né assim seja vamos lá repetindo aqui vamos aí com mais um memória sobrenatural sobrenatural você é louco cara eu fiquei aqui sério mesmo pessoal ó tá vendo como tá baixo aqui pra fazer a abertura pra vocês deixa eu mostrar aqui o que vocês estão pra vocês terem uma noção ó a lanterna tá baixa ali a câmera fica pra cima por isso que meu rosto fica um pouco escuro aqui certo mas cara o que eu vi ali pessoal o que eu vi ali e passando ali cara foi impressionante eu devia ter pego pra vocês cara enfim desculpa é raro aqui foi assim o mato abriu aqui ó eu consegui ver esse pilar lá embaixo até hoje parece que é aberto lá ó tá vendo isso aqui abriu assim tinha uma moita de mato aqui ó havia mato aqui ó nessa parte aqui ele abriu de uma forma bizarra e aqui eu já vi uma entidade sentada aqui ó ele estava exatamente aqui ó aqui exatamente aqui certo quando eu virei pra lá e eu fiquei vendo ela ali ó eu não tive reação pessoal não tive uma reação pra pegar câmera pra acender lanterna simplesmente fiquei fiquei pasmo olhando aquilo cara e abriu um mundo na minha cabeça enfim vamo lá espero conseguir algo pra vocês eu peço licença aqui do local eu vou falar pra vocês tem abelha aqui ó e aqui também tem bastante ó e eu vou falar pra vocês eu já tomei ferroada essas bichas estão ficando avorçada ali deixa eu acalmar elas aqui cara se não ferrou opa é dolorido já teve filmagem de ir embora cara com dor mesmo dessas ferroadas aí ó cara eu tô até agora lamentando não ter conseguido ir ai eu preciso mostrar isso aqui pra vocês cara da última vez isso aqui abriu foi bizarro foi bizarro a bolinha aqui ó a bolinha aqui ó eu tô com bastante aqui a concentração tô sentindo eu comecei a sentir muita dor nas costas agora tá pessoal é o que eu posso explicar pra vocês aqui no momento dor forte nas minhas costas olha bem o chão aqui tá pessoal devido animais peçonhentos que podem estar aqui no local esse barulho aí foi meu machado que bateu aqui tá ó ó ó ó ó escuta, escuta, escuta escuta isso olha isso mexendo dá uma olhada pessoal E eu não consigo ver o final desse poço Cara, é bizarro Estranho Eu sei que voz já me ouviu aqui E já sabe da minha presença aqui nesse local Apareça aqui pra mim o que há aqui no local Se comunique comigo aqui, espírito Eu sei que voz está me ouvindo aqui Cara, olha isso Cara do céu Olha isso, cara minha Nossa, olha aqui, pessoal Olha isso, cara, impressionante Ai, cara, eu estou inteiro arrepiado, cara Eu estou inteiro arrepiado, pessoal Eu estou inteiro arrepiado, cara Ai, cara do céu Pensa numa dor nas costas forte aqui, pessoal Cara, está latejando aqui, ó Está latejando minhas costas, cara O meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros De lugares e cantos como esse Entre em comunicação comigo aqui, espírito Entre em comunicação comigo mentalmente O porquê da vossa presença aqui no local Apareça aqui, eu peço Opa, 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 opa Cara, mudou a temperatura Eu posso dizer a vocês Que mudou a temperatura aqui Ficou mais gelado E estava bem quente a hora que eu entrei aqui E um cheiro um pouco esquisito Eu não sei dizer pra vocês o que é isso Quem é que está aqui próximo a mim? Minha nossa, olha aí Minha nossa, olha aí Calma, meu Deus Opa Minha nossa Olha isso, olha isso Minha nossa Olha aí Olha isso, pessoal Olha isso, cara Olha isso Olha isso Olha isso Minha nossa, cara É impressionante, pessoal É impressionante Cara do céu Vocês viram isso, pessoal? Vocês viram isso, pessoal? Cara, enrugando até minhas canelas Aqui, vocês não têm noção, cara Enrugando até minhas canelas, cara Ai, minha nossa Quem é que está aqui próximo a mim? Quem está próximo a mim aqui? Cara, eu tô inteiro arrepiado Cara, eu tô inteiro arrepiado Olha isso, cara, eu tô indo a mim aqui, olha isso Olha isso, olha isso Olha isso Caralho do Céu! 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 Opa! 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 Escuta, escuta É algo aqui, pessoal Cara, eu tô vendo algo lá, pessoal Dá pra ver algo lá no fundo, ó Dá pra ver algo lá no fundo, ó Olha isso, olha isso, cara Dá pra ver lá no fundo, pessoal, impressionante, ó Impressionante, olha isso Olha isso, pessoal Cara, impressionante, cara Opa, 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 opa Olha isso, olha isso, cara Minha nossa Cara, que é uma dor forte vindo daqui, ó Cara, que é uma dor forte vindo daqui, pessoal Você tá vindo uma dor forte daqui, ó Oi, minha nossa Cara do céu Oi, cara Você é louco? Ah, cara, olha isso, mano Minha nossa, cara do céu Olha isso, impressionante Olha o tanto de abelha, cara Olha o tanto de abelha Cara, você é louco? Cara, impressionante Impressionante, pessoal Cara, tem mais nada Cara, foi impressionante Foi impressionante, cara Assim, pai瓜 Sim, cara Não aparece aqui pra mim, demora Não, 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 não Não, 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 não Cara, não era legal Não era legal Cara, impressionante Impressionante, pessoal Impressionante Olha isso aqui Cara do céu Você é louco Ai, minha nossa Você é louco Eu vou estar posicionando aqui Eis o saber Que aquele que compreendeu Conte o número da besta Pois é ele o número de um homem E seu número é 666 Livro das revelações Capítulo 13 Versículo 18 Se comunique comigo aqui, espírito Entre em comunicação comigo Neste momento Eu peço que vós Apareça aqui, espírito imundo Ah 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 Cara, impressionante, impressionante, pessoal. Cara, você é louco! Cara, você não tem noção, cara, o sentimento forte aqui, ó. Algo que é o meu lado agora, pessoal. E olha aqui, ó. Cara, o sentimento forte, pessoal. E olha aquilo, olha aquilo. Olha isso, olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Minha nossa! Cara do céu! É impressionante ou não é? Hã? Olha isso, pessoal. Hã? 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 É isso Eu tô finalizando o vídeo aqui Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural E aí Ao escuro dessa estrada Tiroteou que não falta Anjos que se foram aos passos largos De uma encruzilhada Sobre o cachorro que nos traz a paz Enhemos ao fundo do poço Ao escuro parados Aqueles que ainda não vieram à paz Lágrimas é o que não faltará O dor e cheiros fortes a exalar Então pegue a sua cruz Aquele que se põe De braços abertos a te olhar Morreu pela paz na desgraça Que você tinha Agora é tua vez Em um caixão atrado A madrugada é testemunha Então pegue a tua luz Sem o sol para brilhar Ou uma água Para se lavar Na escuridão Mais uma alma A vagar Como a voz aos teus ouvidos Te chamando à escuridão Seja de ferro Ou em curva e teus joelhos ao chão Então pegue a tua cruz Luz é luz, sol é sol O mistério do rotor Podendo te sufocar E as nuvens Te escondendo Ao luar Memória sobrenatural Memória sobrenatural E as nuvens